Abertura Abertura Mas a gente não manda nada No nosso sentimento Eu chorei por você Muito tempo Agora tem um papo Que estava errada Metendo a boca Toda ensumada Mas eu só fiz o que você Mandou Não vem bancada louca Não adianta virar Toma Foi você quem me usou E depois me pediu Pra nunca mais voltar Você já caiu fora Jurou numa escuta Vídeo que eu colocasse No pensura Então Ma Haiti Mas a gente não manda No nosso sentimento Eu chorei por você Muito tempo Agora tem um papo Que estava errada Me ter na boca toda estilada Mas eu só fiz o que você mandou Não vem com cara louca Não adianta virar Foi você quem me usou e depois me pediu Pra nunca mais voltar Não vem com cara louca Não adianta virar Foi você quem me usou e depois me pediu Pra nunca mais voltar Uhul Ó Você viu? Você viu? Você é cultura Você é cultura Você tinha forte Mas eu não sei Mas eu acho Eu não sei Se eu atre move Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei